Oi, tudo bem com você? No programa de hoje eu vou começar de uma maneira diferente, fazendo um agradecimento especial. Parece clichê, né? Mas não é não. Vocês são maravilhosos. Juntos somamos mais de 220 compartilhamentos do programa sobre o novo cartão postal de Guarapari. Foram mais de 20.700 pessoas que visualizaram essa publicação. Muito obrigada a você que curte, comenta e compartilha os nossos vídeos. E no programa de hoje, nós viemos aqui até a Praia do Riacho, que fica entre o centro da cidade e a Enseada Azul, para mostrar para você que aqui em Guarapari também tem produção de panela